Fala aí pessoal, bem-vindo do meu canal, eu não é InfoGames E hoje eu moro aqui falando hoje da noite com o Xandão Gameplay Galera, que a gente tá trabalhando ali Galera, hoje eu estou com o computador aqui pra poder fazer uma manutenção Na verdade, dá um pequeno orçamento A gente acabou de deixar aqui E vamos tentar resolver esse problema aí Dar a dica pra vocês também, que é o mais importante, beleza? Então estamos com esse lindo e maravilhoso Computador aqui, não pode ser mencionado o nome, tá? Que todo mundo já conhece É a marca proibida aqui do Brasil De todo mundo que está dominando todo o continente O continente americano, né? América do Sul, né? Entendeu? Está dominando Então cuidado, se você tem essa marca aqui não mencionada Tá? Se sinta uma pessoa negativa Brincadeirinha, galera Então galera, estamos com esse computador aqui Brincadeira, brincadeira, hein? Estamos com esse computador aqui Ele está ligando, é um pose, tá? O que acontece? O cliente trouxe aqui e falou que estava desligando sozinho E estava esquentando, né? É, desligando, esquentando Ele falou que esquentava, desligava E desligava de uma hora pra outra Algo desse tipo, algo desse tipo, tá? Então hoje nós iremos olhar isso aqui Vamos usar o orçamento O gabinete está bem judiado aí, né? Mas é assim, né? Pra isso serve o esposo Pra gente poder dar paulada nele, beleza? Então a gente vai fazer um orçamento aqui rapidão Vamos abrir aqui Vamos tentar mostrar pra vocês Vamos ver se a gente consegue ver não Vamos resolver isso aqui Geralmente quando o computador está desligando sozinho Está esquentando? Esquentando, pasta térmica Desligando pode ser placa-mãe Pode ser fonte de alimentação Levando em consideração que é um pose, né? Já viu que o problema pode ser O problema de junta O famoso problema de junta Você pega, junta tudo e joga fora Será que é isso? Será que não vai dar jeito? Hã? O que tu acha, não? Será que não vai dar jeito? Vai Acha não vai, ó Força! Então bora lá, galera Esse aqui é o nosso computador Mostrando melhor Mais melhor pra vocês, tá? Tem algumas modificações aqui Particularmente eu nunca vi da pose Aqui é aberto, galera Pra melhorar a refrigeração Que interessante, hein? Não sei se será que foi o usuário que fez isso? Com maneira, hein? Gostei dessa ideia aqui, ó Quem quiser copiar, ó Se o gabinete estiver esquentando muito Só abre um buraco aqui, ó Não sei se é buraco Não sei se ele tira a parte do alumínio Acho que ele tira a parte do alumínio Então esse aqui é o nosso computador Ele tá bem maltratado aí Tá um pose Desentador USB padrão Todo mundo já tá cansado de ver Eu vou usar esse aqui, ó É o nosso jogo de chaves De bitch Vamos dizer assim Da marca Mine Que é? Mine Left Quem não viu o unboxing, galera Eu fiz o unboxing desse Desse kitzinho aqui, ó Vamos ver se ele é bom Vamos usar aí durante o dia a dia Aí No nosso Manutenções de computador Notebook E vamos dar a nossa opinião Pra ver se isso aqui é bom, galera, tá? Lembrando aí que eu vou deixar o link na descrição A única coisa que eu não gostei que é esse aqui É que eu encosto aqui e já abre já Mas Falando isso, ó É bem, bem maneiro Então o que eu vou fazer aqui Já tá aberto, já Tá bem judiado Como eu falei pra vocês Vou tirar a primeira parte aqui Pra gente poder dar uma primeira olhada Vamos olhar Então já olhando aqui de cara Já vi que a placa-mãe é uma DDR3, né? Olha aí, ó DDR3 É, Xanão Essa placa aqui Aí Tem um histórico bom com a gente Essa placa-mãe, galera Toda placa-mãe que a gente pega essa aqui Tem uns problemas que Vou te falar, pra resolver é osso Então essa placa-mãe aqui Se você for pegar a placa-mãe 775 Procure não pegar essa placa E cara, olha o que interessante aqui Positivo também faz, né? Tá com o logo da Positivo aqui Doideira Procure não pegar essa placa-mãe, galera A gente tem um histórico Não muito bom com essa placa aqui Já deu uns problemas, tá? Agora o que eu vou fazer Eu vou ligar aqui rapidinho Cadê o cabo? Ligaram aqui O cabo VGA Liguei o cabo VGA Liguei tudo Tá ligado Ligou o botãozinho É, ligou Vamos ver se vai dar vídeo Tem que dar vídeo, hein? Tem que ficar verde aqui, ó Ah, ficou verde já Então show Meu vídeo Agora o que eu vou fazer Vou ter que pegar um teclado Deixa eu ver se o teclado Tá, tá ali Iniciar normalmente Show de bola Então significa que pelo menos O nosso computador tá ligando Que às vezes a pessoa só chega aqui E fala só formatar E quando chega Não é só formatar Tem que fazer uma porção de Troca Substituição de Hardware, né? Vamos dizer assim Cadê o USB Botei Deixa eu dar um Ctrl Alt Del aqui, galera Pronto, deu um Ctrl Alt Del Agora eu vou tentar entrar na BIOS O USB tá funcionando perfeitamente Porque o meu teclado já funcionou Vamos entrar na BIOS Primeira coisa Tá desligando Vamos checar a temperatura Pra ver que temperatura está chegando aí E vamos ver também Qual o processador Aqui, ó PC Real Estate Eu acho que é isso, né? Meu inglês Nunca foi um dos melhores Smartphone Vamos ver É... Não dá pra ver a temperatura disso aqui, não Não dá pra ver, não Aí tem aqui CPU Fan Speed Menos a temperatura que nos interessa Então não vai dar Então vamos ter que ligar ele Pode ser Tá com Windows 7 Pode ser pasta térmica Que esteja ressecada Ou pode ser essa Causador aqui, ó Aqui, ó É um pose Então, galera O cliente aqui do computador Chegou, o Marcos Dá um alô aí, Marcos Fala aí, beleza? O que que tá acontecendo, cara? Computador Fala aí Cara, ele tá esquentando e desligando Tá esquentando e desligando O que que a gente tá fazendo aqui? Tão verificando temperatura E vamos verificar a fonte, Marcos Então tu vai ter que esperar aí Até mais tarde Pra gente poder ver aí Qual o causador desse problema aí É... A temperatura a gente não conseguiu verificar Por conta da placa Que ela não tem os indicadores ali De temperatura Ou seja Dá pra ver a contagem do RPM Mas não dá pra ver a temperatura real Do processador Então a gente vai ter que entrar em sistema Pra poder ver Tem senha? Não? Tá, show Tá sem senha Tá verificando aqui Deixa eu apertar o ático aqui Senão ele vai demorando Não, já era Então, galera A gente vai esperar que isso aqui acabar Ó, tá Finalizar aqui Pra gente poder entrar na Na parte do sistema operacional Pra ver Que realmente ele tá desligando Aqui, aparentemente O colher geralmente Quando tu tá esquentando muito Ele fica acelerado Deixa eu ver Desligou Não Desligou Não, só reiniciou Já reiniciou Vamos ver Aí iniciou o sistema Então pessoal Coloquei aqui o nosso programa Abriu já o sistema operacional Então Em relação a temperatura Não é 34, 35 graus É... Vamos abrir essa fonte Pra poder dar uma olhadinha Pra ver se tem um capacitor estufado Olhando aqui a grosso modo Aqui na placa Não tem nenhum capacitor estufado Apenas sujeira mesmo Possa ser sistema operacional Ou Posso ser a fonte Agora eu vou desligar ele aqui rapidinho Vou deixar ligar um pouquinho E vou abrir essa fonte aqui Só pra ver Porque Tá aí, ó Positivo Tá ligado na positivo, né? Tá ligado na positivo Que é negativo? Então a gente vai abrir ela aí Só pra dar uma conferida Aqui não tá esquentando Nada de anormal Beleza? Pessoal Em cargo de consciência Eu coloquei aqui o CPU-Z Todo mais estressado No processador Pra ver até que temperatura Ele está chegando Tá chegando aí na casa dos 52 graus Uma temperatura ótima aí E galera É um Pentium Dual Core, tá? Ele fala O nosso Escrita aqui Cliente Ele falou que Quando tá jogando O computador desliga Inesperadamente Em torno de 20 minutos, né? 20, 30 minutos 40 minutos Mais ou menos Jogando Crossfire Então o que a gente vai fazer? Aqui na parte de processador Tá legal Não tá esquentando muito Tá estressando ali, ó Lembrando que tem outros programas Pra gente poder estressar Mas daqui é um teste Bem superficial É Bem provável que seja Com pasta térmica Agora a gente vai Avaliar aqui Se a fonte tiver tudo Tudo certinho na fonte Significa que é sistema operacional Tem alguma coisa no Windows aqui Que tá Desligando Beleza? Então pessoal Já abri a fonte aqui Olhando aqui, ó É Capacitor estufado Não tem nenhum Aparentemente a fonte tá legal Mas nem sempre A fonte Ela apresenta sinais De capacitor estufado Às vezes o capacitor Tá ruim Tá aberto E ele não estufa Mas é bem difícil Tá vendo? Ó E aí o nosso Escrito falou que usa Diretamente na tomada Então o problema É que a nossa fonte Aparenta não ser Então o que a gente vai fazer Pessoal? A gente vai ter que Desmontar ele Todo aí Dar a limpada Primeiro eu vou deixar ele ligado Mais tempo aí Pra ver se ele tá Desligando Sem ser em jogos Depois eu vou botar Um joguinho pra rodar Tem um joguinho aqui Tem o GTA San Andreas Algo do tipo Se desligar a gente vai se aprofundar Mas pode ser sistema operacional A plaquinha aqui é de molda É de rede A entrada de rede A entrada de rede dele tá ruim, né? Oi? A entrada de rede dele? Tá usando a nossa placa A placa, né? Ah Então tá usando a placa de rede Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos ter que se aprofundar mais Vamos ver Vamos checar o sistema operacional Pra ver se realmente tá bom Acho que a gente tem um Um HD aqui com sistema A gente pode trocar também Só pra checar tudo direitinho Mas a fonte, ó Tá Tá até considerável A gente limpa Pessoal, checando aqui A pasta térmica Até que tem pasta térmica Não muito Mas tá bem sujinho Nosso cooler Olha aí, ó Olha a área de contato aí Do nosso processador Geralmente tenta Quando vocês forem comprar um cooler Pessoal Tenta sempre comprar com essa área aqui, ó De contato maior Que tem que pegar A maior área possível Tá vendo? Só pegou aqui no meio Em volta aqui, ó Pegou só essa parte do Essas hastes aqui, ó Então temperatura Que a gente vai fazer Vamos dar uma limpada nele Rapidinho Superficial aí Vamos ver se é sujeira Limpar ele todinho E deixar ele ligado um tempinho Vamos ver se ele vai desligar Beleza? Então, pessoal Eu olhando aqui E o nosso Inscrito também Falou também Mostrou aqui, ó Olha aqui, galera Tem um capacitorzinho aqui, ó Bem no cantinho Que ele falou que Essa parte aqui, ó Cuidado quando vocês forem mexer Isso aqui, ó Foi isso aqui, foi Esse aqui, ó Tá vendo essa parte aqui De ferro aqui, ó Tava encostando nesse capacitor Ou seja Ele jogou esse capacitorzinho aqui, ó Todo pro lado Eu acho que eu soltou Uma perninha dele Aí o que eu vou fazer, pessoal Eu vou desmontar essa placa Vou ressoldar Vou botar outro capacitor Não sei se vai dar pra ver bem, hein Eu vou remover a placa aqui Pra vocês verem Aí, o que acontece? Ele falou que tava assim Bem provável que foram colocar alguma coisa Tava assim, ó Exatamente assim, ó E ele, se vocês observarem aqui, ó Ele pega certinho no capacitor E ele pegou no capacitor E jogou ele todo pro lado lá Amassou ele Bom, já removi nossa placa, mãe Ela está aqui Vou mostrar melhor pra vocês aqui, pessoal Olha aí, ó Nosso carinha aí, ó Será que ele é o grande causador desse problema? O que tu acha, Alexandre? O bichinho tá feio, hein Além dele Ele vazou um pouquinho na parte de baixo Aparenta, né Que conforme aquela parte de metal ali subiu Ele jogou ele todo pro canto lá E começou, e forçou apenas uma perninha E o que a gente vai fazer? Vamos trocar esse carinha aí Não sei se ele tem nada Alguma coisa relacionada ao desligamento, né Mas vamos trocar em cargo de consciência Vamos limpar esse computador E vamos ver se vai resolver o problema, tá? Fora isso, a placa aí tá Bem suja, ó Olha a importância aí, ó De vocês estarem limpando o seu computador Estarem trocando a pasta térmica aí, ó Olha como é que tá a situação Tá? Tudo sujo de poeira E ele falou que ainda deu uma pincelada, hein Bem provável que tava pior Porque ele falou que passou um pincel aí Aí sujou Quando vocês foram passar pincel, muito cuidado Fora a placa, olhando assim Só tá suja mesmo Não tem nada Caraca, tá muito suja mesmo Bem provável que isso aí seja sujeira, né? Aqui, ó A bicha tá Já teve dias melhores Mas aí, ó Tá aí, agora eu vou limpar ela aqui Vou trocar esse capacitor E vou montar de novo e testar Então, pessoal Tirei aqui o nosso processador Nenhum pino amassado no socket O processador aparenta estar limpo, tá? Não tá sujo E aqui nenhum pininho amassado Só tava um pouquinho sujo Neste aí tô passando pincelzinho Terminando aqui, pessoal Tamo verificando aqui Aproveitar que eu tô limpando aqui Eu tô vendo aqui Melhor a placa Pra ver se tem um Uma coisa anormal É... Enquanto nada Só esse carinha aqui mesmo Que tá amassado Então, pessoal Já tirei já o capacitor Olha como é que ele tá Tu vê que Foi feito pressão nele aí, ó Tá vendo? Olha como é que ele tá Geralmente as perninhas dele Não são compridas assim, não Tá? Tá comprida mesmo Porque puxaram Aí vê ele que parece que vazou Ó Deixa eu dar mais um zoom ali, ó Parece que vazou Tá vendo? Beleza? Agora eu vou trocar esse capacitor Vou botar outro capacitor aqui E vamos ver se vai funcionar perfeitamente Prontinho, pessoal Soldei já Na posição correta aí, ó Nosso capacitor Agora tá bonitinho Medi já Tá show Agora eu vou acabar de limpar a placa aqui Vamos montar e vamos testar Beleza? Pessoal, não tinha reparado aqui, ó Olha o cooler O cooler tem uma Uma hélicezinha quebrada Tá? Isso pode prejudicar aí na Na eficiência aí do nosso cooler E fora que pode Ficar fazendo um barulho aí Meio chatinho, tá? Então o cooler tá quebrado Não dá pra consertar Só trocando mesmo Tem outro ali Que vai casar certinho Com o gabinete, ó Tá positivo Tá bonzinho Até melhor Olha a área de contato dele É um pouquinho maior Então vamos colocar isso aqui Tchau 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 Pronto pessoal Já montei tudo Coloquei a fonte Da limpada na fonte Da limpada na placa de vídeo Na placa mãe também Coloquei os HDs Coloquei os cabos O cliente ele trouxe Esse outro módulo de memória aqui Que ele falou que não tava funcionando Eu vou limpar Eu vou colocar aqui Pra ver se tá funcionando Beleza? Aí vamos deixar esse computador ligado aí Pra ver se Se a troca do capacitor E se a limpeza resolveu o problema Se não resolver A gente vai formatar Então galera Uma boa notícia Que depois da limpeza Ligou Tá ligando ainda Tá ligando Então Não deu nenhum problema Aí o que a gente vai fazer agora? Vamos deixar ele ligado Vamos botar algum programa Pra poder estressar Pra ver se ele vai desligar Será que ele vai desligar? Ligou perfeitamente Tudo certinho Enfertei o botãozinho Aí luzinha acendendo perfeitamente O computador limpinho Tá vendo? Agora a gente vai fazer os testes Finais aí Que é pra botar um Botar um jogo pra rodar aí Verificar a temperatura Se desligar Vamos formatar Mas Tá aí ó Tchau 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 Desligou, nem eu fui fazer um negócio ali, voltei e já tava desligado, o cabo de força tá aqui, realmente desligou, então não é a temperatura, não é o problema daquele capacitor, pode ser isso aqui ó, o que que eu vou fazer agora, vou pegar uma outra fonte nossa aqui, vou colocar no lugar dessa e vamos deixar ligado aí de novo aí pra ver se vai desligar, se for aí é só a fonte, beleza, aí a gente já fez tudo, já limpou, já só não foi, vamos matar, eu acho que é a fonte, vamos ver, se não for a fonte a gente for a mata, Então pessoal, já coloquei já outra fonte aqui, tá, só pra poder testar, tá show, é, eu poderia ter feito isso antes galera, mas a gente logo limpou logo tudo, tudo bonitinho, trocamos o capacitor, agora até fica mais fácil, porque se desligar, se não desligar significa que é a fonte, show de bola, a gente troca a fonte, tá resolvido o problema, agora se continuar desligando, significa que o problema tá na placa mãe, aí já exige já a gente desmontar de novo, avaliar os componentes, bonitinho, tipo isso, eu liguei aqui, vou botar o GTA San Andreas de novo pra rodar, se desligar, eu falo com vocês, se não desligar, Eu falo com vocês também, de qualquer jeito, beleza? Então pessoal, menos de 5 minutos, já desligou já, trocamos a fonte, mesmo assim desligou, agora não fica difícil antes não, saber o que que é, sem ser a placa mãe, o que que eu fiz? Já troquei a fonte, desligou também, faz termo que já trocamos, limpamos a placa mãe, tiramos sujeira, tira essa placa de rede aqui, deixa eu ver o que que tá esquentando, aqui não tá esquentando muito, aqui tá geladinho, e aí, o que que a gente vai descartar aí pra poder? Vou tirar essa placa de rede aqui, vou ligar de novo pra ver. Pessoal, envia das dúvidas, né, cargo de consciência, troquei, peguei, botei outra fonte, de repente essa fonte nossa também tá ruim, né, por enquanto tá ligada aí, não desligou, colocando outra fonte, eu reparei que aqui ó, tá esquentando muito, o que que eu vou fazer agora? Agora, vou abrir o GTA San Andreas de novo, vou colocar, e vamos ver se vai desligar, coloquei outra fonte, será que vai desligar, Chino? Tiria a placa de rede também, ó, tá, desligar, 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 e acho que a gente tem que puxar aí, não dá, não desligou não, deixa rolando o GTA San Andreas aí pra ver se vai desligar. Então pessoal, mesmo assim o computador desligou, tá, e constatamos aqui que o problema está na placa mãe, então será necessário aí a troca da mesma. Por que, pessoal? Como eu falei pra vocês, eu reparei que esse tipozinho aqui ó, tá esquentando muito, né, você coloca o dedo aqui ó, geralmente ele é bem quentinho, né, mas ele não chega a queimar o dedo. Quando você liga ele, fica esquentando, 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 chega ao ponto de você não conseguir manter o dedo aqui, aí o computador desliga, bem provável que o problema esteja nele. Então nesse caso aqui, como não tem nenhum capacitor estufado, nós iremos fazer o que? É trocar a placa mãe, e esse problema, não temos placa mãe aqui, né? Temos? Não, né? Então o nosso inscrito aí, ele vai arrumar uma placa mãe, vai comprar, não sei, e vai trazer aí, a gente monta tudo direitinho, bota aí pra funcionar. Eu vou dar mais uma olhada nessa placa mãe, pra ver se eu acho outro problema, de repente, né, consigo localizar aqui algo que esteja ruim, esteja aquecendo, mas tenho quase certeza, galera, é isso aqui mesmo. É, então, apesar de ser uma placa mãe DDR3, 775, tá bem limitada aí, já orientamos ele a fazer um upgrade, né, se ele for comprar outra placa mãe, depende do preço, se ele for achar uma placa mãe bem barata, Mas eu acho que não. Então o que ele vai fazer? Eu acho que ele vai comprar outra placa mãe, outra plataforma que indicamos ele, né, uma plataforma mais nova. E é isso aí, galera, tá? Eu vou dar mais uma mexida aqui, se talvez esse vídeo possa ser parte 2, que eu vou dar mais uma futucada nessa placa, olhar melhor, pra ver, realmente ter certeza que é ali, tá? Se tiver parte 2, a gente posta aqui, beleza? Então, galera, esse foi mais um vídeo no canal do Euroinfogames, infelizmente não conseguimos resolver esse problema, nessa parte do vídeo pelo menos, né? Iremos olhar mais aí a profundo essa placa, se aparecer novidades, colocaremos no Instagram e talvez faremos a parte 2 desse vídeo, beleza? Então, até o próximo vídeo e valeu!